Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu estou aqui hoje para trazer uma dica para você que quer dar uma olhada no EA Play. Você que gosta de jogos da EA, eu sei que hoje em dia a EA é meio mal falada, mas ela ainda tem alguns jogos bem legais. E eu vou trazer para vocês aqui todas as vantagens que você vai ter ao assinar o EA Play em todas as plataformas, tá? Antes a gente já sabe, eu já tinha até feito um vídeo mais antigamente, mostrando as vantagens de assinar o EA Play aí no Play 4, porque era o único lugar que tinha, né? Como você está vendo aqui na tela, essa aqui é a primeira tela que a gente está, jogos disponíveis no Playstation 4. E não mudou, aquele vídeo ainda vale, tá? Foram adicionados alguns jogos novos, como vocês podem perceber aqui. O novo Plants vs. Zombies, o novo Need for Speed, o FIFA 20, NHL 20, Madden 20 e tal, esse Rocket Arena também. Então os jogos ainda não mudaram, você ainda tem os descontos nos jogos da EA, né? Descontos para você comprar lá os FIFA Points da vida e tal. Comprar as micro transações de todos os produtos da EA. E é isso, tá? Então no Playstation 4 eu não vou falar tanto assim aqui nesse vídeo. Vai lá, vê o vídeo que eu fiz antes, falando para você do Playstation 4, que ainda vale tudo aquilo que eu falei. Só com a adição, como eu mostrei aqui, de alguns jogos novos, beleza? Mas, vamos lá. Vamos agora mostrar para vocês que agora saiu para o Xbox One e para o PC. E, cara, é a melhor, a melhor oferta são nessas duas, outras duas plataformas, tá? No PC e no Xbox One é muito mais valioso do que no Playstation 4. Eu não entendo isso porque o Playstation 4 foi o original, né? Então não sei porque a EA fez isso. Mas, por exemplo, aqui. Estamos aqui agora no Xbox One. Você tem todos aqueles descontos que eu já falei, tá? A mesma coisa que tem lá no Playstation 4. Você tem desconto em todos os jogos da EA que não estiverem aqui. Você tem desconto nas micro transações que você quiser comprar. DLC da EA. Você vai ter vários descontos, mas você também tem acesso a vários jogos. E você pode ver ali que o do Playstation 4 tinha três abas de jogos, né? Do Xbox One tem cinco. Tem muito mais jogo no Xbox One para você poder ter acesso. Pode ver aqui, ó. A gente vai voltar. Por exemplo, no Playstation 4 a gente só tem até o FIFA 17 disponível, tá? Para você baixar. Para quem gosta de jogar jogo antigo e tal. Aqui no Xbox One a gente tem aqui, ó. FIFA 16 está aqui. FIFA 15 está aqui. O Battlefield Hardline que também não tem no Play 4. Então tem vários jogos mais antigos que a EA está deixando disponível aqui. Disponíveis aqui para você no Xbox One. Por quê? Porque também tem o negócio da retrocompatibilidade. Então, por exemplo, aqui Dead Space 3, que não tem como você jogar no Play 4. Porque não tem uma versão de Play 4. Você pode jogar aqui no Xbox One assinando o EA Play. Mas o Effect 3, a mesma coisa. Do mesmo jeito que o Battlefield 3, Shadows of the Damned. Esse jogo é muito da hora. Alice Madness também. Outro jogo muito da hora. Crysis 2. Pô, Crysis 2 é sensacional. SSX. Dragon Age 2. Fight Night Champion. Cara, Fight Night Champion é um dos melhores jogos de boxe já feito. É muito da hora. Skate 3. Dead Space 2. Battlefield Bad Company 2 também, que é muito da hora. Mais Effect 2, que é um dos melhores jogos de espaço já feitos na história da face da Terra. Mirror's Edge. Dragon Age of Orange. Está vendo? Olha, cara, tem muito mais jogos. Como eu falei, tem duas páginas a mais de jogos. E tem alguns jogos que são espetaculares. Medal of Honor Airborne. Bad Company. Army of Two também. Bem da hora. Então, muitos jogos a mais mesmo. Black. Cara, Black, cara. Um dos melhores jogos do PlayStation 2. Também tem aqui disponível para você poder jogar. Mas aí você fala, pô, já, legal. O Xbox One é melhor. Mas e no PC? E no PC, mano? Aí, mano. Aí você vai ver que no PC realmente que é a verdadeira oferta. Porque tem todos os jogos que eu já mostrei para vocês. Você pode ver que tem só três também no PC aqui. Mas, olha aqui. Está vendo ali embaixo? Jogos adicionais disponíveis no EA Play. Olha a quantidade. Tudo jogo novo. Aragami. Jogo novo. Apoteon. Jogo razoavelmente novo. Bloodstained. Hit of the Night. Jogo novo. Vários e vários jogos novos. Tudo bem que são vários indies que estão sendo adicionados aqui. Mas são vários jogos muito da horas. Vários jogos indies sensacionais. Cara, Dead Cells é espetacular. É um jogaço. Jogaço incrível. O que mais aqui? Framboa. Gone Home. Cara, também um jogo muito aclamado aí pela crítica. A Hand of Fate é da hora pra caramba também. Então, olha a coisa. Cara, Star Wars Knights of the Old Republic. Esse aqui são velhos, tá? São jogos do primeiro Xbox. Mas, mano, joga isso aqui, cara. Esses dois jogos são espetaculares pra quem gosta de Star Wars. Os jogos do Lego também, do Star Wars, são bem legais. Então, é muita coisa. Realmente, é uma... Eu não gosto da EA, eu vou ser sincero pra vocês. Eu sou totalmente contra a maioria das coisas que a EA faz. Mas, esse é um serviço, principalmente pro PC e pro Xbox One, que eu acho que vale a pena. É uma coisa que a EA fez, bem feita. Tem muitos jogos mesmo aqui. Olha a quantidade, ó. Não terminei ainda de arrastar pra baixo. Star Wars Battlefront original, que são espetaculares. É muito bom esses dois jogos aqui, cara. É muito da hora. Então, tem muito jogo. Jedi, ó. Esse Jedi Knight aqui também, cara. Esse aqui, ó. Eu joguei pra caceta esse aqui. Esse jogo eu joguei muito quando eu era mais novo. Republic Command, um jogo de FPS do Star Wars. Cara, é muita coisa. É muito jogo da hora. Force Unleashed. Esse aqui todo mundo jogou, né? Muito louco também, cara. Os X-Wing antigos. Super hot. Cara, é muito jogo da hora pra você disponibilizar. E pagando R$19,90 por mês, cara. E até menos se você assinar o plano anual lá, que fica acho que R$19,90 e poucos por ano. Então, é muito barato. Tem jogos novos, ó. Vampir também, ó. Trópico 6. Trópico é uma franquia muito da hora. Esse Ultimate Chicken Horse aqui é um jogo bem divertido pra você jogar com a galera. Pra você se divertir. O Worms. Então, cara, tem de tudo. Tem jogo pra você jogar campanha. Tem jogo pra você jogar multiplayer. Tem jogo pra você jogar com seus amigos aí, com co-op. Cara, tem de tudo. E o Kalele também, muito legal. Esse jogo é muito bom. É baseado nos... É da mesma equipe que fez os banhos do Kazooie, né, cara? Lá no Nintendo 64. Então, mano, é isso, cara. Além de todos os descontos pra você comprar os jogos novos, né? Os lançamentos da EA. Você ainda tem todo acesso a essa quantidade incrível aqui de jogos por um preço bem barato. Cara, pra mim, não tem como você ter um PC ou ter um console que seja o Xbox ou até mesmo o Play. O Play menos... Não vale tanto assim no Play mais hoje em dia. Mas no Xbox e PC, se você não tiver uma assinatura da EA Play, você tá perdendo. Você tá perdendo a chance de jogar excelentes jogos sem pagar praticamente nada. É um valor bem baixo pra você pagar mensalmente. Então, vai lá. Não perca seu tempo. Assine o EA Play e tenha essa oportunidade de ter toda essa vantagem aqui. incrível de você jogar. Olha, cara. Olha o tamanho da lista, cara. É enorme, cara. É enorme e vale muito a pena pra você. Então, vai lá, cara. Não perca tempo. Essa era a dica que eu tinha que trazer aqui pra vocês por hoje. Sei que não é muita coisa. Eu sei que é uma parada. A gente tá vendo aqui um menu. Mas a galera, às vezes, não tá muito atenta, né? A galera não vai atrás. A galera não entra no site da EA, tá ligado? Vocês ficam aí vendo a notícia, tá? Então, esse vídeo aqui é rápido pra mostrar pra vocês que vale a pena. Se você tá em dúvida, vai lá, assina. E você vai ter muita coisa pra jogar aí, né? Por um preço bem barato. Então, cara, vai embora. Não perca seu tempo. Assine o EA Play e jogue demais aí em todos os seus... Em qualquer console que você tiver, né, cara? Então, é isso aí. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente na divulgação. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. E também não esqueça de se inscrever no canal. Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games. Beleza? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... EA Sport. It's in the game.